Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje não vai sair nenhuma receitinha, porém vai ser uma conversa muito importante que eu vou ter com vocês hoje. A nossa conversa de hoje, gente, é pra agradecer a cada um de vocês. Não teve hora melhor pro Kaique ter chegado aqui em casa. Porque, gente, quando o Kaique chegou eu não estava me sentindo muito bem, eu estava triste, eu estava chateada, né? Então, Kaique chegou numa boa hora, porque ele foi lá, mencionou o meu canal e rapidamente vocês vieram, se inscreveram, curtiram, compartilharam. E nós somos aí agora quase 19 mil inscritos, né? Então, pessoal, eu tenho muito a que agradecer, muito a que agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio que vocês estão me dando. E eu espero que vocês continuem junto comigo nessa jornada. Então, pessoal, hoje eu quero explicar pra vocês, pras pessoas que já seguem há algum tempo e pras pessoas que chegaram agora. Agora, pessoal, vocês sabem que eu passei por um momento muito difícil, muito complicado de saúde, né? E eu ainda continuo enfrentando, gente. Passei pela cirurgia, eu retirei o tumor. Então, eu retirei o tumor da cabeça, eu tirei o do seio. Então, o que acontece? Eu passei por tudo isso aí, né? Só que o do seio voltou. E pra mim, gente, é muito difícil. Porque eu sou portadora de uma doença rara. Eu já passei por tudo isso, né? E fui forte, eu fui forte, eu fui firme, né? Porque o período que eu passei lá em São Paulo, eu passei esse período com o Kaique, com as minhas irmãs. Todos os dias ali do meu lado, me apoiando, me incentivando, me passando força. Tem a Carolzinha aqui em casa, tem o meu esposo. Tem toda a minha família. Mas são momentos, assim, gente, muito difíceis. Então, pessoal, o que mais tuído que teve pra mim, além de receber as notícias dos problemas, dos diagnósticos, é não poder trabalhar, gente. É não poder trabalhar. Isso me dói muito, porque eu sinto muitas dores. Dores terríveis, né? Que eu tenho que ser medicada várias vezes no dia. E essas dores, gente, elas não são, assim, há de vez em quando. Não é. Eu não consigo dormir. Elas me incomodam o tempo todo. E isso me deixa muito chateada, porque eu não consegui trazer os vídeos essa semana pra vocês. Não consegui gravar, pois eu tava muito mal. Então, por isso, hoje, eu não podia deixar de vir aqui, conversar com vocês, dar uma explicação pra vocês. E também estar agradecendo, né? Por tudo. Pelo apoio, pelo carinho, gente. Porque vocês passam, vocês transmitem um carinho. Transmite uma pra eu poder seguir em frente, né? Por mais difícil que seja. Poder estar me recuperando. Poder estar trazendo novos vídeos aqui pra vocês. Receita que vocês gostem. Se vocês quiserem deixar sugestões, pode deixar. Tem uma galerinha aí que me pediram pra mim poder estar gravando aí os vídeos das comidas que Kaique gosta, que eu já fiz e que ele já mencionou. Eu ainda não trouxe aqui no canal, né? Então, eu espero estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, vocês podem deixar sugestões de vocês, que eu vou estar fazendo o possível pra mim poder estar trazendo aqui pra vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês compartilham. Pra que eu possa estar vindo aqui, trazendo novos vídeos pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, pessoal. Com certeza, com muitas coisas boas.